Pode seguir a sua estrela O teu futuro é duvidoso Eu vejo grena, eu vejo dor Não paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Pede palanca, por favor Me avise quando for a hora Pode seguir a sua estrela O teu brinquedo de estar Quando está adiando em segredos O ponto que quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grena, eu vejo dor Não paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Pede palanca, por favor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não cansa Pede palanca, por favor Me avise quando for a hora Me avise quando for a hora